A Unirb Faculdade Regional da Bahia mantém uma estrutura acadêmica das mais completas do país, priorizando a profissionalização dos seus alunos. Nós do Metanoia acompanhamos o dia a dia da Unirb. É muito importante, né? Porque proporciona um treinamento, uma aproximação para os alunos do direito e também possibilita a população acesso a uma orientação, a uma conciliação, podem fazer acordo de alimento, divórcio aqui, para serem homologados na justiça. Então, facilita para a população o acesso à justiça, democratiza. Quando ele se graduar, ele já vai ter um pouco dessa bagagem, essa experiência necessária para se inserir no mercado de trabalho. É o primeiro momento que isso acontece. Nós já temos uma ação, um trabalho menor em Araçais, com o Conselho de Justiça e Cidadania, mas a nível de região de Alagoinhas é o primeiro momento que isso acontece. Ele é inédito do ponto de vista local com a ação e ele tem por objetivo fazer com que a cidade se insira nesse processo. Então, essa é a nossa razão de estar aqui. A faculdade existe para estar inserida na vida das pessoas e essa ação do Balcão de Justiça é mais uma contribuição que a faculdade dá à sociedade de possibilitar a presença da comunidade dentro da faculdade. A Unib Faculdade Regional da Bahia está presente com campos universitários em Salvador, no bairro de Patamares, na cidade de Alagoinhas e na capital de Sergipe, Aracaju.